Bom pessoal, está aqui com a gente o deputado federal Julián Lemos, que está aqui conosco para a gente tratar desse assunto tão importante, não só para os profissionais da segurança privada, como também para a sociedade brasileira. Compartilhem esse vídeo pessoal, nós precisamos mostrar a força da segurança privada, nós precisamos entender que o nosso serviço é um serviço de utilidade pública, nós temos uma relevância social nessa atividade, que é uma atividade importantíssima para a sociedade brasileira, porque nós preservamos a vida, nós trabalhamos aí defendendo a integridade física, protegendo bens, serviços, valores, e nós queremos simplesmente, nós queremos então, tão somente ter a nossa valorização, poder defender a própria vida. Nós estamos tratando sobre o projeto de lei referente ao porte de arma de fogo dos vigilantes, nós somos uma categoria de aproximadamente 550 mil profissionais, homens e mulheres trabalhando armados, com credenciais, com cursos de formação, fazendo atualização e reciclagem a cada dois anos, e nós gostaríamos, deputado, de pedir aqui publicamente, pedir encarecidamente o seu apoio naquilo que for possível, naquilo que for necessário, na votação, na articulação, então nós gostaríamos de pedir o seu apoio. O porte de arma de fogo hoje é previsto para os vigilantes somente no horário de trabalho, colegas têm tomado, colegas têm morrido, por não poder defender a sua vida fora do horário de trabalho. Giovanni, você está me ouvindo bem? Deixa eu só te falar, deixa eu me apresentar. Eu sou Juliano Lemos, deputado federal, eu sou titular da Comissão de Segurança Pública, eu estou junto com o delegado Marcelo, que é delegado federal, que tem um projeto para a questão do porte de arma de vocês, conheço muito bem a realidade de vocês. Eu fiz questão aqui de, quando fui contactado, de entrar, porque tem duas questões aí que eu quero conversar com vocês. Primeiro, parabenizar por esse envolvimento de vocês. Esse envolvimento é muito importante, mas vocês precisam fazer algo. é começar a se comunicar com esse efetivo, que creio eu, não sei se é esse número, mas deve superar 400 mil vigilantes no Brasil, tá? Eu não sei se é esse número. É preciso acompanhar, sobretudo, as representações de vocês, acompanhar quem é quem dentro do parlamento, porque, diferentemente de segurança pública, a segurança privada, nós não temos ação direta, a não ser, em duas situações. Primeiro, para que a gente possa fazer valer o Estatuto da Segurança Privada, que isso aí vai diferenciar demais o trabalho de vocês. Antes disso, porque é uma coisa mais complexa, a questão do porte fora do serviço, lógico, que tem que ter uma normativa, que aí a gente discute nas comissões e depois vai para o plenário. Eu já estou dizendo que eu sou totalmente favorável, isso é um ponto, tá ok? Então, isso aqui fica o meu registro. Já existe um projeto sendo tramitado na Casa, o qual tem minha assinatura também, que é a respeito do porte de arma. Por exemplo, hoje, quem tem direito a porte de arma, há exemplo aqui de CACS, é através de um decreto, não é uma lei ainda fixa, entendeu? E decreto, amigo, cai amanhã. Lei é diferente, lei é lei. Então, assim, vocês estão de parabéns por essa... Veja só, um de vocês entrou em contato comigo pela rede social, eu já estou aqui falando com vocês. Isso é interação. Isso é muito importante. Se não houver isso, não tem como os deputados serem provocados. Eu aqui estou declarando meu apoio a esse projeto de lei na Comissão de Segurança Pública. Eu sou um titular. Isso é muito importante, porque eu sou um dos titulares e estava na comissão aí quando foi aprovado isso, tá ok? Então, estou à disposição de vocês. Os vigilantes do meu estado, da Paraíba, precisam compreender que um deputado pode muita coisa, mas não pode tudo. E isso, através de uma interação de vocês, dessa representação magnífica que eu estou vendo aqui, estou vendo que são pessoas preparadas, que sabem dialogar, né? Às vezes a gente recebe crítica e eu vou lá na rede social e digo, amigo, sugira aí o que é que eu tenho que fazer. Aí nem eles sabem. Então, vocês são muito importantes para mostrar até onde um deputado pode ir. Nós podemos ir para votos, nós podemos ir para briga aqui dentro do parlamento, a gente só não pode garantir que entrega, porque isso demanda de um bom discurso. Agora, a bancada da segurança pública aqui eu posso garantir, os caras são arrochados, são gente forte mesmo para ir para cima. Eu sou um dos titulares da comissão de segurança pública, então lá a minha voz é a voz de vocês. Vocês tenham certeza disso.